E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito insano neste sabadão, dia 5 de julho, é, de junho de 2021. Galera, vou estar mostrando um método, né, que surgiu aí ontem, da gente estar fazendo carros modedes sem necessidade de ter o Kossatka, o submarino russo, ficou muito mais fácil pra quem não tem, né, tantas coisas assim no jogo. Mas antes quero dar um recado, que estão utilizando aí galera, vários youtubers estão utilizando esse método pra tá duplicando veículos. Primeiro, tem que tomar cuidado, porque se você duplica um veículo, ele pega a placa repetida e você está no risco de ser punido pela Rockstar, é, pelo limite diário. Tá galera, pra começar, já tá tudo errado, utilizando esse glitch pra tá fazendo isso. né, duplicação pra vender um veículo aí que, enfim, tá galera, é, não dá, é inexplicável. Mas enfim, eu não tenho nada com isso, entre aspas, né, com o que os outros postam. Eu só estou notificando pra vocês que eu acho que esse glitch, é, é um glitch de fazer carros modedes e é por isso que os glitchs tomam tanto hotfix. Eles utilizam glitchs que não tem nada a ver pra fazer dinheiro, é o que a Rockstar mais detesta no jogo galera, exatamente. Então, não façam duplicação com esse glitch, porque vocês vão cair no limite diário. Olha só, a gente não vai necessitar de ter o Submarino Cossatica galera, exatamente, como eu tinha dito antes, tá? Mas vamos precisar de ter o Terrorbyte, se ele for mod, melhor ainda, tá galera? E aí, é, a gente vai precisar ou de ter o Avenger ou o Centro de Operações Móvel, tá bom? Um dos dois, a gente vai precisar, é, sendo o Terrorbyte Moded ou Avenger ou o Centro de Operações Móvel, beleza? Olha só, é, todos os veículos que a gente for modificar, tem que estar em uma garagem comum, se tiver dentro da arena não vai dar certo, se tiver dentro da boate não vai dar certo, tá galera? Então, coloque em uma garagem comum, como eu coloquei aqui no Eclipse Tower, beleza? Vou mostrar o primeiro aqui pra vocês, que é simples, é, facilitou mais ainda e ficou mais fácil, tá galera? Sem precisar ficar, é, devolvendo o veículo pra lá, pra cá, enfim, olha só, vou deixar o veículo aqui, temos que estar registrado como chefe do Seguro Service, não podemos esquecer, né? E aqui a gente vai fazer aquela básica baguncinha, né? Pra gente estar chamando a polícia, então, vou dar uma super acelerada aqui, tá? Olha galera, quando eu falo que, às vezes, eu não tenho nada a ver com o que os outros postam, tá? É, justamente, eu só quero alertar vocês, tá? Porque eu vi os vídeos, né? E a galera não alertou pra quem tá fazendo glitch de duplicação com este glitch, pega a placa repetida. Olha só, já deu aqui, né? A polícia já nos matou e já deu o alerta ali que o nosso veículo foi rebocado. Agora, uma dica pra quem tem dificuldade de abrir o telefone lá na secretária e tem vários amigos. Como é que faz pra remover? A gente não remove, tá bom? Mas facilita. Abra o telefone, setinha da direita, umas duas ou três vezes e a gente já estará próximo da assistente. Olha só, clico, setinha da direita, tá galera? E ela já está aqui em cima, então, ó, clico nela, tá? Aqui e setinha da direita e a gente já encontra a nossa assistente, beleza? É uma dica aí bacana. Primeira coisa, propriedades móveis, vamos solicitar primeiro o Avenger. Vamos esperar ele aparecer no mapa, ok? Em seguida, a gente vai devolver o Avenger e rapidamente a gente vai solicitar o Terrorbyte Moded, que vai transferir a tunagem para o veículo. Olha só. Então, ele já apareceu ali no mapa, vou mostrar aqui pra vocês, ok? Agora a gente vai novamente em propriedades móveis, Avenger e vamos devolver ao armazenamento. Rapidamente, eu aperto o menu de interação, propriedades móveis, Terrorbyte e fico em cima. Assim que der a opção de solicitar, a gente vai solicitar, tá? Vai lá nos contatos, setinha da direita duas ou três vezes, pra chegar até assistente. Olha só. Vamos lá. Solicitei. Abra o telefone. Pá. Já está aqui. XXX. Fica spawnando XXXX. Até que o dinheiro saia, né? Pra gente estar recuperando o veículo. Tá bom? E aí, olha só, o meu veículo apareceu aqui no local do Terrorbyte, tá? Aperto o menu de interação, propriedades móveis e solicito novamente o Terrorbyte, galera. Exato. Ok? Abro novamente aqui o mapa, só pra vocês verem que o meu veículo vai se aproximar de mim, né? Vai vir aqui pra perto. Olha só. Ele vai pular para o meu lado e o Terrorbyte vai aparecer do outro. Olha aqui, o veículo apareceu e o Terrorbyte do outro lado. Ok? Então, simples e muito mais fácil, sem necessidade de ter aí o Cossatica, principalmente pra quem não tem, né, galera? Não tem lá o Cassino, enfim. Tá? Ficou muito mais fácil aí também. Olha só. É, galera. BAM! Insano. Muito top. Tá, galera? Aproveitem, porque vai cair. É, eu achei que ontem na atualização iria cair. Hoje também, dia de sábado, ela costuma, a nossa madrasta costuma, né, a mexer os pauzinhos aí pra tá tirando alguns glitz. É, galera, mas não fique feliz, porque isso não é muito bom, tá? Vai vir coisa pesada aí. Não de banição, tá, galera? De punir, nada disso mais. É, vai bloquear muita coisa. Voltamos pra garagem, aonde retiramos o veículo. Tá, galera? É, tem que ser assim, né, pra tá salvando o veículo. Agora, pra completar, veja só, tá, galera? A gente aperta o menu de interação, propriedades móveis, e vamos até o Terrorbyte pra devolver ao armazenamento. Devolve, e veja que o nosso veículo vai dar uma piscada, ou seja, ele vai ficar invisível por alguns instantes, e vai voltar. Olha só, tá? Este é o processo pra tá salvando agora, usando somente o Terrorbyte. Olha aí, ok? Insano, muito top. Eu estou fazendo vários veículos, models, que eu não fazia, tá? Se der ainda, eu vou trazer um método pra vocês estarem trocando veículos lá na vaga do Terrorbyte, pra quem não sabe, tá? Como eu vou mostrar aqui agora, porque eu já dei um corte, já fiz a mudança lá na garagem do Terrorbyte, coloquei um veículo que eu quero, né? E já tirei aquele veículo pra cá, pra gente tá chamando novamente a polícia pra tá nos prendendo, tá? Depois eu vou mostrar se estiver funcionando ainda, né? Amanhã, por exemplo, eu vou subir um vídeo explicando isso aí, como se faz, tá bom? Olha só, mais uma vez, a gente reaparece, o veículo foi prendido, e novamente, a gente vai fazer o mesmo esquema. Antes, testem aí, tá galera, com a setinha da direita aí, lá na nossa assistente, tá? Pra ver se tá tudo ok, ok? Se tá na posição correta, tá? Então, abre o telefone, tá? Olha aqui, tá tudo ok, tá? Tô dando uma acelerada aqui, devolvi, venho no Terrorbyte, assim que der a opção, solicite o Terrorbyte, vai na assistente rapidamente, né? E comecem a apertar o X sem parar, ok? Novamente, abre o menu de interação e solicite o Terrorbyte, olha só, tá galera? É simples, é massivo, cara, porque não precisa ficar esperando o tempo do Terrorbyte, tá galera? É muito top, ficou muito mais fácil e muito mais agradável de tá fazendo esse glitch, esse glitch aqui, desculpem aí, ok? Olha só aí, bam! Agora é a maçã verde do Capitão Caverla! Exato galera, é! Olha só que insano, cara! É, né? Esses merges que estão surgindo aí, nos dois últimos, né? Que surgiram, são muito fáceis de tá fazendo, né? Pena que não vai durar por muito tempo. Enfim, tá? Volte com o veículo pra garagem aonde retiramos, pra tá salvando de vez este veículo, né? E aqui, só pra complementar, a gente só devolve o Terrorbyte para o seu armazenamento. Então, já vai se inscrevendo, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho, pra que vocês não percam nenhuma notificação do canal, né? Sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Tá bom, galera? Olha só que insano, muito top, aproveite! Mas, por favor, não utilize esse glitch para fazer dinheiro. Primeiro, porque vocês vão cair no limite diário, porque é placa repetida. Segundo, porque vai acabar destruindo mais ainda o merge car to car. Ok? É só uma dica aí. Olha só, devolva o Terrorbyte ao armazenamento, o veículo vai ficar invisível por alguns instantes, e o veículo já estará completamente salvo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do Capitão. Tá, galera? É, a única coisa que eu peço é o like, e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.